Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro vídeo oficial de maio todo dia e sim gente, como eu anunciei no vídeo de ontem, vamos ter vídeo todos os dias no mês de maio. Yes! Então já deixa bastante like aqui pra mim e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E como vocês viram no título, hoje eu trouxe resenha de produtinho de cabelo que vocês amam, nós amamos, né gente? E hoje eu trouxe pra resenhar pra vocês mais uma máscara baratinha, essa aqui da Scala de Babosa Hidronutritivo, então vou falar dela pra vocês hoje. É uma máscara dois em um, ou seja, serve tanto como creme pra pentear, como creme hidratante. Vem nesse botão aqui ó, de mil gramas, ou seja, rende bastante, é o que a gente gosta, né? Lende baratinha. É uma máscara 100% vegana, ou seja, não tem componentes de origem animal e também não é testada em animais. É uma máscara liberada, então não contém sulfato, nem parabenos, nem petrolatos, nem silicones e nem óleo mineral na composição. Essa máscara aqui, gente, ela foi desenvolvida especialmente pra cabelos cacheados, todos os tipos de cachos. E ela contém na composição aloe vera, que é a babosa, famosa babosa, que é rica em vitaminas, minerais e aminoácidos. Manteiga de careté, que ajuda a manter os fios saudáveis. E depantenol, força hidratação, que a gente já sabe que depantenol super hidrata o cabelo. E aí Manteiga de careté, que a gente já sabe que depantenol super hidrata o cabelo. Essa máscara aqui vai entrar na etapa de hidratação do seu cronograma capilar. E você pode utilizar ela de várias formas, aqui na embalagem tem várias indicações. Você pode utilizar ela como creme de tratamento, como creme pra pentear, tá? Sem enxágue. A minha enteada usa, ela tem cabelo cachado, o cabelo dela fica super lindo. Você pode usar a técnica coaxe, que é lavar os cabelos com a máscara. Eu particularmente não gosto, eu gosto do efeito do shampoo. Mas as meninas que tem cachos aí gostam muito de usar essa técnica pra não ressecar os fios. E ela também você pode utilizar como condicionador tradicional. E gente, o cheirinho dela é muito bom, muito bom. Tem um perfume muito gostoso que fica no cabelo. A consistência dela é bem emoliente, mas isso não interfere na qualidade da máscara. O cheiro é muito bom. Mostrei a aplicação pra vocês, então eu lavei meu cabelo normalmente com meu shampoo de costume. Apliquei a máscara enluvando bem e deixei ela agindo por 15 minutos. Depois eu só enxaguei, porque como ela também serve como condicionador, eu não apliquei condicionador. Então eu só enxaguei, passei meu protetor térmico e finalizei com o secador. Eu não fiz escova, só sequei com o secador. Apliquei com o secador. Essa máscara hidrata muito o cabelo e o cabelo fica super brilhoso. Gente, as pontas super hidratadas e o cabelo fica muito soltinho, assim, super levinho. Essa é uma máscara indicada pra cabelos cachados. Eu não achei que pesou no meu cabelo. Então pra cabelo liso, ó, fica 10. O legal dessas máscaras da Scala é que vocês encontram várias opções delas em vários lugares. Tem mercado, tem perfumaria, tem farmácia também. E aqui na minha cidade de Suzano, eu encontro ela pra vender na faixa de R$5,50 a R$8,00. É bem baratinha mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos de resenha, deixa bastante like pra ajudar aqui na divulgação do canal. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.